Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Shadow e hoje com um vídeo bem legal para mostrar para vocês. Pessoal, quero falar hoje dessa pré-venda aqui que teve na KuCoin. Cara, eles lançaram aí ETFs de NFTs do CryptoPunks. Vou explicar rapidão o que são esses ETFs de NFTs. Você pega um NFT, por exemplo, do CryptoPunks, que eu acho que é a coleção mais famosa e mais cara de NFTs disponível no mercado cripto. E esses ETFs funcionam dessa forma. Eles pegam o NFT e transformam em tokens. Esses tokens representam ali um pedacinho do NFT. Seria como se eles pegassem o NFT e dividissem lá em 5 milhões de pedaços, como vocês podem ver aqui. E cada pedaço representa justamente um pedacinho desse NFT. E cara, qual é a vantagem? É justamente você poder ter um investimento, ter um pedaço desse NFT sem ter que comprar ele todo. Então, se essa coleção valoriza bastante, você ganha também com isso. Porque o token de ETF vai valorizar conforme o NFT valoriza também. Não só isso, você pode fazer trade com os tokens. Algo que não é possível fazer com os NFTs. Outro ponto importante é que se você conseguir coletar a questão de todos os tokens referentes a um NFT, você consegue trocar ele pelo NFT. O que é algo bem, mas bem difícil. Por quê? Eu vi a Max fazendo isso com NFTs e quando o preço do token de ETF caiu bastante, as pessoas começaram a comprar com o intuito de acumular tokens suficientes para trocar pelo NFT e com isso ter a lucratividade vendendo no OpenSea. Só que isso aí causou, tipo, pumps extremos, porque muita gente pensou em fazer a mesma coisa e ninguém conseguiu acumular o suficiente para poder trocar por um NFT. Então, veja que interessante isso aqui. Um CryptoPunks, um NFT, é igual a um milhão de tokens. Então, o supply inicial são 6 milhões, o que representam aí 6 NFTs. Então, como eu falei, se você por acaso conseguir juntar aí 1 milhão de tokens, você consegue, em contato com a Cocô e tal, pegar esse NFT. Mas é algo muito difícil você conseguir aí esses 1 milhão de tokens. Como eu falei, se alguém for tentar comprar muito, muito, vai causar um pump e, consequentemente, o valor de mercado ali sobe bastante. Isso aqui, pessoal, é para vocês entenderem de forma rápida o que está acontecendo. Então, vamos lá. A Cocô e tal, lançou um token e fracionou vários NFTs da coleção CryptoPunks. Então, pegaram sim um NFT, dividiram em milhões de partes ali, cada pedacinho dele equivale a um token. Por isso que a gente chama de NFTs ETFs. Então, eles pegaram um NFT e tokenizaram e colocaram na plataforma deles para trade. Então, você consegue investir num NFT sem ter que comprar um NFT inteiro. Você pega um pedacinho do NFT e, com isso, vai investindo. E, conforme o mercado for variando, você tem aí as volatilidades de mercado. Beleza. Mas, cara, olha isso. Eu tinha que fazer, queria fazer esse vídeo hoje, mostrando aí a pré-venda que teve dos tokens. Que começou aqui na Cocô e cada token é 13 centavos. Mas, não deu tempo. A pré-venda começou hoje e eles até anunciaram no Twitter. Olha que negócio insano. 5 milhões de tokens vendidos em 3 segundos. Então, cara, esse negócio de ETF de NFT é algo que está bombando muito. Inclusive, eu postei no meu grupo do Tannin, mostrar aqui para vocês na tela, apresentando o segundo NFT fracionado da Cocônia. E até me perguntaram, será que vira? Será que dá bom? E eu respondi aqui. Na Max, que é a exchange parceira aqui no canal, eles fizeram também esses NFTs fracionados e o negócio subiu muito. Perguntaram, será que vai dar bom? Eu falei, cara, na Max deu muito bom. Fica de olho na Cocônia, porque essa é a coleção mais top que tem, mais cara que tem. E pode também ser um sucesso. E assim, já era uma expectativa que fosse dar certo e tal, mais 3 segundos, cara. 3 segundos foram vendidos milhões de dólares de tokens, de frações de NFT. Esse negócio foi insano. Então, aqui nesse artigo, explica exatamente o que é. Os NFTs, no caso desse IEO aqui, que é Initial Exchange Offer, então foi uma pré-venda ali dentro da plataforma da Cocônia. E assim, colocaram a quantidade de tokens à venda, que representam os 6 NFTs. Cada usuário poderia comprar aí 200 mil tokens. O que significa que ninguém conseguiria comprar, por exemplo, um NFT logo de cara. Mas se você tiver sorte, você conseguiria, por exemplo, comprar 200 mil tokens, que equivale aí a 20% de um NFT. E então, aqui está a venda, tá? O trading dos tokens vai começar no dia 5 de agosto. Agosto, não. De agosto. E foi insano. A pré-venda aí dos tokens, tá? A oferta inicial desses tokens de NFTs fracionizados durou 3 segundos. É bom ficar de olho, então, galera. Se cadastra na Cocônia. Primeiro link na descrição. Pra você poder se cadastrar na Cocônia. E ficar por dentro desses lançamentos, tá? Também vou deixar os links das comunidades, tá? Incluindo o Twitter. Tem comunidade aí em português pra você acompanhar as novidades. Também tem o Twitter aqui da Cocônia. E a comunidade global no Telegram. Então, sempre que tem novidade, vai sair nesses canais. E não perde a chance, tá? Vamos acompanhar a listagem do token pro trading e vamos ver o que acontece. Provavelmente esse negócio vai valorizar muito aí nesse lançamento. Se a pré-venda foi 3 segundos, cara, quando começar o trading a gente vai ver aí variações de preço. Absurda. E isso abre, assim, nossa mente pra ver os próximos, né? Se esse deu tão certo, vamos ficar de olho nos próximos NFTs aí de ETF. Quer dizer, os próximos ETFs de NFTs ou NFTs fracionizados em tokens. Vamos ficar de olho porque pode ser uma oportunidade. A gente viu que o negócio é gigante. 3 segundos vendeu tudo. E nas próximas pode ser que seja algo muito parecido. Claro, sempre faça análises aí, porque o mercado cripto ele é muito arriscado. Não é garantia que ia acontecer uma vez e vai acontecer novamente. Mas a gente consegue ter aí parâmetros e ficar de olho, tá? Pra não ficar, assim, só esperando. A gente acompanha, viu que o negócio deu muito certo. E vamos esperar os próximos aí que pode dar muito certo. Lembrando, dá pra fazer o trade ainda quando sair no mercado spot. Não esquece de deixar um like, se inscrever no canal, se cadastra na KuCoin e fica de olho nas novidades. Os tokens foram vendidos em 3 segundos. Milhões de dólares. Não esquece de deixar um like, se inscrever no canal. A gente se vê na próxima, hein? Valeu!